Não me convidaram pra essa festa pobre que os alunos armaram pra me convencer Acaba sem ver toda essa droga que vale malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me ofereceram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma da maia Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, olha só o próximo, o nome do seu sócio, convide em mim Não me convidaram pra essa festa pobre que os alunos armaram pra me convencer Acaba sem ver toda essa droga que já tem malhada antes de eu nascer Não me sorciaram, a garota do fantástico, não me suportaram, será que é o meu fim? É perder a cores, na cama de um índio, programada pra só dizer sim Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, faz o seu negócio, mãe do seu sócio, convide em mim Grande pátria, desimportante, em nenhum instante Eu vou te trair, eu vou te trair Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, faz o seu negócio, mãe do seu sócio, convide em mim Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, faz o seu negócio, mãe do seu sócio, convide em mim Brasil, faz o seu negócio, mãe do seu próprio Obrigado, senhor! Obrigado, senhor!